Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Lá foco no que tu quer ser, se tu deixar de sonhar ninguém vai sonhar por você. Sua glória só depende da dedicação, seu sucesso é a sua determinação. Seu progresso é nada mais que sua evolução e sua vitória é o prêmio da sua missão. Você começou do zero, ficou desanimado, mude o critério, leva a sério ser considerado. O que é seu está guardado, ditado não falha, me distorce o soldado idolatrado. Eu sei ir pra batalha, se tu precisa de apoio eu te estendo a mão. Se você se sente sozinho eu sou a união, se sua meta é ser destaque é nós na função. Só quem tá no forro e sabe a fita chega mais então. Sei que tudo favorece sua desistência, sei que às vezes você perde sua paciência. A parada é tensa, sei como que é o esquema, mas no futuro todos os dois não valerá a pena. Lembro de quando comecei saca, mano, pedia um por um ajuda e maioria me ignorava. Me tratava como nada praga e hoje os mesmos filhos da puta me indicam favores. Cês esqueceram, mas lembro até hoje daquele apoio que eu pedi e recebi um foda-se. Então foda-se vocês que me ignoraram, foda-se em dobro agora que vieram quando precisaram. Você que sonha em ter seu trampo bem valorizado, diz o que cê andou fazendo pelo seu trabalho. Eu sei que é foda passar outras madrugada em claro e postar um vídeo e não ter nada do que foi esperado. Você ralando, indo atrás do seu objetivo e ninguém liga pro canal ou pra porra do vídeo. Tu mostra o seu trampo para os amigos pra zoar contigo, o que você ganha é um negativo. Seus pais debocham perguntando cadê sua grana, cadê você famoso no programa da Eliana. Eu sei que cês passam, sei dessa realidade, youtuber não se encaixa dentro da sociedade. Esse é seu trampo e neguinho vem te desmerecer, diz que é legal e em seguida cê trampa de quê? Mano, eu faço isso mesmo que cê tá vendo, deixo pessoas alegres, faço arte e é isso mesmo. Eles não admitem, mas qualquer um pode ver que a internet tá gigante perto da TV. Eles têm medo e manipulam os alienados, vem quebrar padrões e quebrar todos os patronizados. Se tu precisa de apoio eu te estendo a mão, se você se sente sozinho eu sou a união. Se sua meta é ser destaque é nóis na função, só quem tá no corre sabe a fita, chega mais então. Sei que tudo favorece sua desistência, sei que às vezes você perde sua paciência. A parada é tensa, sei como que é o esquema, mas no futuro todo o preço valerá a pena. Se tu precisa de apoio eu te estendo a mão, se você se sente sozinho eu sou a união. Se sua meta é ser destaque é nóis na função, só quem tá no corre sabe a fita, chega mais então. Sei que tudo favorece sua desistência, sei que às vezes você perde sua paciência. A parada é tensa, sei como que é o esquema, mas no futuro todo o preço valerá a pena. Valerá a pena. Valerá a pena.